Olá, meus amores. Para a gente começar a nossa tarde, eu quero ouvir um boa tarde bem gostoso, bem caloroso. Um, dois, três... Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Amei esse boa tarde de vocês. Eu vou deixar a agenda aqui para vocês no chat Enquanto eu estou mexendo aqui na câmera, tá bom? Então não escrevam mais nada Só utilizem o chat para copiar na agendinha Quem sabe qual é a data de hoje? Dia 12 de fevereiro Dia 12 de fevereiro Muito bem Então eu vou colocar aqui no nosso chat Agenda Vamos fechar o microfone de todo mundo Não dá muita diferença E tá aqui, ó Número 1 Vou botar o número 2 também Oi, tia, você está apresentando? Não, eu estou botando no chat Ah, tá Eu já vou abrir a câmera Daqui a pouco eu vou ter que dar uma mexidinha nela E eu apresento para vocês Tia Oi Começa fazendo cabeçalho Em produção textual Mat skipped E aí E aí E aí Obrigada. Gente, não digita no chat agora não, por favor, tá? Só coloquei na página. Ok, eu já vou trocar de salinha enquanto vocês estão copiando, tá? Podem ir copiando a agendinha devagar. Tia, não trouvemos agenda. Tia. Tia, não trouvemos aqui também tem uma câmera, não consegui falar. Tia. 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 Já tá saindo da sala um pouquinho, já tá voltando. Ajeitando a câmera. Gente, para de escrever no chat, eu quero copiar a agenda. Eu também tô tentando copiar. Eu também. Eu também. E aí Sim Eu não tô vendo a gel A gente ainda não voltou É muito tarde Amores Amores A agenda tá no chat Falei pra vocês que eu tô mexendo aqui Eu pedi também pra não colocarem Nada de figurinha Nada de emoji É porque você tá digitando no chat, meu amor Não é pra digitar agora Maria Eduarda tá escrevendo no chat e ninguém tá conseguindo ver a gente Eu vou botar novamente Vou pedir pra ninguém digitar mais uma vez, tá? Desde ontem eu tô pedindo a mesma coisa Eu preciso da ajuda de vocês Obrigada Tia, que dia é hoje? Vocês tão me vendo coloridinha, bem marronzinha, como eu sou, roxa? Sim Marronzinha 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 Obrigada, Tô Lorena Tô Lorena Tô Lorena, trocou pra mim Muito obrigada Marronzinha 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 Tá aqui, número 1, número 2, vou botar no número 3 também Marronzinha Número 1, não tá aí Tá assim, tá assim, aqui ó Número 2, número 3 Acabem de colocar Oi, gente Número 2 Número 3 Número 1 Ah, tá Vai, cara, não sei o que é Gente, olha o microfone, por favor Tia Tia Oi, tia. Oi, Lara. Oi, cabeçaca. Oi, Lara. Já terminei a gente, já fiz o cabeçacinho da produção textual. Que ótimo, meu amor. Já vou colocar a tarefinha, tá? Só um estetinho. Tia, eu já acabei a agenda. Que ótimo. Faz o cabeçacinho pra adiantar. Ah, eu... Minha mãe disse que é de produção textual em português, mas eu disse pra ela que é só produção textual, totalmente em português, pra gente corrigir. Hoje eu vou corrigir a de produção... Ui! A produção textual. E a gente vai só que dá em português? Vamos também. A gente vai usar pra aula? Aham. Sim. Oi. Uma pergunta. Quando é que a gente vai usar o marra-tejo? Ah, e eu vou ter que ver direitinho com vocês como é que a gente vai utilizar. Tem que ser pertinente ao livro. E também quando a gente vai usar a caneta. Também. Vai ser mais pra depois, de julho. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai usar, tá? A caneta a gente vai usar no livro? Não, livro não. Livro é só quatro. Tia, por que você botou duas vezes a mesma coisa no chat? Porque teve gente que não tava enxergando. Aí eu botei duas vezes. Tia, eu fiquei confuso com as duas vezes que você botou. Fiquei confuso. Tia, você escolhe uma só e copia. Tia. Oi. Você pode botar a tela? Agora não dá não, amor. Olha aí no chat, a tarefinha de casa. Na agenda, tá bom? A tia Dani tá mexendo muito. Tia, ela tá pequena. Oi? A letra tá pequena. Dá zoom. A menos um pouquinho. Eu não tô no celular. Então, melhor ainda. Clica bem na minha foto, no meu Szinho, no meu rosto. E aperta como se fosse um... Um alfinetinho que tem aí. Apertei. Aí, agora você vê se consegue abrir bem a imagem. Tá, agora eu só... Eu tiro o pequeno. Sim, hoje a gente vai usar o caderno de burro de vez. Vamos também. Eu já fiz o cabeçalho dos dois. Ótimo, meu amor. Tia. Oi. Você tá barroja igual a minha régua. O quê? Você tá barroja igual a minha régua. A régua é roxa. Hum, entendi. Ela me sentiu nunca a ver. Tia. Oi. Então, pode. Eu vou colocar a atividadezinha de casa, tá? Tá. Só um instantinho. Oi, Tia. Sim. Oi. É, eu... Eu entrei e saí de novo, porque tava... Tava sem internet. Aí voltou a internet, tá? Ah, tá bom. Você conseguiu copiar a agenda? Sim. Ah, ótimo. Tia. Hoje é 12, né? Tia. Acabei a agenda. Ótimo. Pode ir pegando o caderninho de produção textual, galera, quem acabou a agenda. Aí pode ir antecipando e fazendo... Mas eu já acabei a agenda também. Pode ir pegando a agenda. Eu já acabei a agenda e o cabeçalho. Ótimo. Aguarda um pouquinho. Tia. Oi. Falta a tela, tá vendo? Tia. Bastante, Davi. Davi, eu vou botar a letra bastão, a agenda, pra você copiar, tá? Eu não tô conseguindo abrir a tela agora. Tia, dá pra ver. Então, agora você aproveita e copia, tá? Tá. Eu só boto tarefa de acaso? Tá chegando o resto. É, tá. É porque tá demorando pra chegar. Vai copiando que já tá aparecendo. Aproveita. Tia. Oi. Você já botou a tela? Ainda não, amor. É porque eu cheguei agora, não sei. Ah, tá. Não, não botei, não. Você copiou a agenda, meu amor? Não, né? Copiei. Ah, então aguarda só um pouquinho, tá? Pronto, Davi. Amigos, já vou colocar a tela, tá? Tô esperando aqui carregar um pouquinho. Sim. Sim. Tia, eu tô na agenda Tudo bem, quem tá na agenda A agendinha tá no No chat Tia, tem gente conversando no chat E eu tô copiando a agenda Tia, tem gente conversando no chat Tia, eu tô copiando a agenda Gente, não fala no chat não, tá? Porque atrapalha os amiguinhos Tia, que ela não tá no braço Não tá, então eu vou botar aqui no chat, tá Ju? Aí quando aparecer você deixa o chat fechado Você sabe fazer o cabeçalho sozinha, Ju? Já fez? Já fez? Então eu vou botar a partida pra casa, tá? Aqui Qual é o caderno? Produção textual Tia, é só produção textual? Não, mas daqui a pouco tem português Acabei a agenda e o cabeçalho Tia Ok Pode ir pro TVzinho Ju, já botei no chat, tá? Então, isso que eu quero Pode tirar aqui Oi, Tia Oi Tia Oi A letra tá indo assado A letra tá indo assado Eu botei no chat também Não tiver conseguindo enxergar Não pode empate Tá Tá Obrigado. Sim. Oi. Hoje vai ser brincadeira? Não. Eu expliquei a vocês que brincadeira não é todo dia, assim. Eu vou combinar sempre com vocês. Sim. Oi. É... Aqui na tela tá aparecendo pra mim, que é o número 1, né? Aí quando para no Escreva é pra pular linha? Quando para no Escreva? É, é pra pular linha? Não, não precisa não. Aí vai ter que ir até o Amigos sem pular linha? Ah, você tá dizendo aqui, né, nessa bolinha? Não, tia. Pode pular uma linha. Eu tô falando, não tem quando a gente... você já escreveu o número 1. Aí tá escrito o Escreva. Aí é pra escrever isso até o X pra poder... Pra poder... Isso. Vai direto. Tchau. 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 Até o ano que vem. Tá pegando o áudio agora, por quê? É só pegar o áudio. O que você sabe fazer até agora? Fazer. Se perder, sabe que vai acrescentar mais uma, né? Tia. Oi. Hoje a aula acaba cinco horas, mesmo horário? Cinco horas, meus amores. Sempre cinco horas. Tia. Tia. Oi. Pra mim, você travou. Oi? Você travou. Ah, daqui a pouco eu destravo. Ah, tia, tem o meu exemplo. Ok, pode ir lá para o caderninho de produção textual. Eu já estou. Faz o caprichalho. Ótimo. Aí pode copiar o caderninho de casa. Pode copiar. Eu só botei o nome da escola e São Gonçalo. Tudo bem. Bom dia. Agora eu estou botando professor e aluno. Tá, eu pronto. Ô, tia. Oi. Posso fazer uma pergunta? Pode fazer a pergunta. A gente vai fazer só o para-casa, que está agora aí. Corrigir o dever de aula em português e fazer a atividade em aula em português? Tia. Não, tem mais coisa para fazer. Ô, tia. Oi. Tia. Oi. É educação... É produção textual o dever de casa? É produção textual. Essa aí, do Cascão. Hoje tem agenda, cópia da tarefa de casa, tem tarefa de aula no caderno de português, tem correção também da produção textual da semana passada. Se sobrar um tempinho, eu corrijo também aquela de português que ficou. E a tia? Oi, Fábio. Você falou que era para ser alguma coisa do Cebolinha? Oi? Você falou que era para ser do Cebolinha? Tem também. Tem? Tem o de aula do Cebolinha. É o personagem que eu mais gosto. Também. E a aula do Coelho? Isso. Eu gosto da Magali, só não gosto de melancia. Tia. Eu vou lá, que eu sou bonita. Ô, tia, eu gosto da Magali, só que eu não gosto de melancia. Ah, entendi. Tia. Oi. Essa... Essa parte aí, Cascão fez um bloco de carnaval, não tem? Sim. Então, a gente vai ter que desenhar as linhas que você pulou, desenhar o bloco que ele fez? Não. Não. A aula é anunciada. Você vai escrever a continuidade. Escrever. Já vou desligar a noção quando você... Eu já estou pensando em essa coisa. Isso, já vai pensado, já vai tendo ideia, muito bem. Eu sou muito boa, entendi. Tia, é pra fazer o quê? Oi? É pra fazer o quê? Pra vocês escreverem a continuidade da história. Como assim, fazer uma história sobre o carnaval? Não, você vai ler onde eu comecei. Eu botei aqui, ó. Cascão fez um bloco de carnaval e colocou o nome de Bloco dos Sujos e convidou seus amigos. Dali você vai continuar a história. Não precisa ser uma história muito longa. Tem poucas linhas, ó. A Tia Dani colocou. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Não precisa ser... Peraí, depois você vai me perguntar o que eu estou falando. Não precisa ser as onze linhas. Pode fazer cinco, seis, conforme vocês forem pensando. Mas tem que pensar em algo pra ter um meio, já que eu comecei, né? Tem que ter um meio e tem que ter um final. Tá bom? Hoje a gente tem que terminar a frase do amigo de inventar uma frase? Não, se não. Um textinho. Isso. Isso, vocês vão continuar, Daria. Tia, mas se a gente quiser fazer mais, eu posso? Pode. Iba. Tô com vontade de fazer até agora. Tia. Tia. Oi. Oi. Mas se usar poucas, pouquinhas linhas tem problema, né, Eva? Que eu não soube... Ah, não pode ser meaduco assim. Tem que ser mais de cima. Tem que ser mais de cima. Porque ela só pode inventar a história, não, tá? Pode usar a criatividade. Seu coraçãozinho e sua cabeça mandarem. Uma vez eu fiz uma história que também era da Mônica, Cascão, Magali e da Mônica. Fiz a história. Fiz a história. Fiz a história. Fiz a história. P mencionar o microfone. Fiz a história. Fiz a história, tudo que é um tio. Fiz a história. Fiz a história. Fiz a história, gente. Fiz a história, sempre nosaker. É, já podem ir tendo ideia, quem tiver ideia, vai anotando no papelzinho, teve ideia? Eu não tô tendo ideia, mas assim, gente, eu vou começar a história, mas até o dia de 18, aí eu vou inventando a história cada dia, pra ver se eu uso as 11 linhas, pra ver se eu invento mais coisa. Eu invento um dia, se eu inventar mais, eu posso colocar mais. Entendi. No final da história, pode colocar, fazer um desenho da história? Do bloco, pode. Lembrando que se for pintar no caderno, é com lápis de cor, tá? Tia, eu terminei, número 11. Ok, meu amor, pula 11 linhas, escreve-se antes que eu já vou passar a tarefinha de aula, tá? Tá bom. Ô, tia. Oi, Vitória. Eu não entendi uma palavra, mas eu não sei se eu tô lendo certo ou eu tô pensando outra coisa. Fala qual é a palavra. É bloco, tá escrito blocos dos sujos? É o nome do bloco que ele botou. Eu, eu sei porquê. Por que o cascão é sujo? Ele é muito foco. Até colocou o nome do bloco dos sujos. Aí, o bloco também não falta um monte de lixo. É, não, ele vai fazer coisa com lixo. Lá que fica na garagem do pai, ele pega e aí pra ver se faz. Tia! Oi? É, eu vou fazer o desenho só depois, pra uma aula terminar. E o dever. Aí, quantas linhas eu tenho que pular pra poder fazer o desenho? O desenho, depois que você escrever seu texto, lá nas 11 linhas, você vê um pedacinho pequeno no final da página do seu caderno? Aí, depois eu boto o ciente? Pode botar o ciente antes do desenho. Aqui, ó, é só pular, ó, vou te mostrar. Tem que pular as 11 linhas e escrever ciente, tá vendo? Aí, embaixo do ciente, você pode fazer o seu desenho. Ai, tia, eu queria fazer o texto e depois de acabar o texto, eu queria desenhar. Ah, entendi, mas o texto você bateu primeiro, tá? Porque os deveres de casa que você faz são os mais divertidos. Aí, a gente quer fazer agora. Aí, a gente faz. Só que é pra fazer... Mas é pra levar a diversão pra casa. Ô, tia... Ô, tia... Ô, tia... Oi... Eu e a Agatha Medeiros, a gente faz aula de desenho na escola. Aí, por isso que eu e ela, a gente ama desenhar. Ah, sim, que legal. Ó, tia... Só que a gente foi pra aula de desenho só uma vez. Porque aí acabou a aula de desenho, a gente foi pra casa e começou a pandemia. Aí, a gente não fez mais aula de desenho. Só fez um tempo. E aí, a tia Amanda tinha falado que era pra ficar 15 dias em casas, né, Agatha? Aham. E ficou mais de 15 dias. É. Deus quiser esse ano diferente, vocês vão conseguir, né? Tia, pode guardar o caderno de produção textual? Oi? Pode guardar o caderno de produção textual? Pode. Quem acabou de copiar a tarefinha de casa, pode guardar o de produção textual e pegar o caderninho de português, tá? Tia? Oi? Já fiz o cabeçalho nos dois. Ótimo, amigo. Arrasou. Tia? Oi. Você pode abaixar rapidinho, é por causa que eu não entendi um negócio ali embaixo que tava vermelho. Ah, aquele é o escrito caderno de português. Não acabei nem de colocar caderninho de português assim. Acabei. E a tia, eu disse que tá bom. Ok, quem acabou, aguarde o caderninho de produção textual e pegue o caderninho de português, tá? Tia, você vai fazer a correção que você falou pra pesquisar e recorte e cole as palavras do com C, 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 C? Se der tempo, sim. Eu vou corrigir a produção textual também que ficou pra casa. Se não der tempo, eu corrijo na volta, na volta do feriado. Oi, meu aniversário. O meu melhor dia. Ô, tia, você sabia que meu aniversário é dia 28 de julho? Falta muito ainda. Tia, o meu é dia 19 de janeiro. Tia, o meu é dia 25. O meu é dia 13 de junho. Acabei tudo, tia. O meu é 11 de outubro. O meu é 5 de junho. O meu é 7 de janeiro. Ainda tá na tarefa de casa? Fala eu. O meu é 4 de junho. Eu. Então, vamos lá, amiga. Tira pra fotografia de aula. Tia, acabei. Ok, faz a cabeçada nos portugueses. Faço. Tia. Oi. Qual é o dia que você faz aniversário? Quinta-feira, dia 18. Assim que vocês voltarem do recesso. Comédia 11 de abril. Que legal, tia. Ajude o jefe. Tia, vai ter bolo. Tia. Espera, meu amor. Não tem bolo, não. Pandemia anda nem... Não posso nem se botar, velho. Oi? Não tem o seu aniversário mesmo? Quinta-feira, dia 18. Depois eu vou ir pro shopping. Que sorte. Tia. Oi. Meu aniversário é 4 de agosto. Shopping bem bom. Tia, entra. Tia, meu aniversário é 14 de junho. Tia, pode escrever o cabeçalho no caderno de português? Isso, Fábio. Maria doada da hora que ligou meu som. Gente, deixa o microfone dos amigos, tá? Todo dia eu tô falando a mesma coisa. Por favor. Vamos ficar todo mundo com o microfone desligado, que aí fica mais fácil, né? Aí não tem problema. Tia, meu aniversário é 14 de junho. 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 Tia, eu já terminei e eu já sei o que eu vou escrever no texto. Ai, que bom. Tia, eu vou colocar aqui no chat o cabeçalho da tarefa de aula para quem precisar, tá? Lá no caderninho de português. Tia, eu vou colocar aqui no chat o cabeçalho da tarefa de aula. Eu não moro em nenhum prédio, mas só que parece uma casa. No meu prédio tem que pegar elevador. Tia. Oi. É. Tia, quem acabou pode ir fazendo o cabeçalho do caderno de português e depois pode passar para o caderno de produção textual para fazer já o para-casa um pouco. Não, para-casa é para-casa. Depois que eu finalizar a aula, vocês podem fazer. Por enquanto, vocês vão fazer o quê? Cabeçalho no caderno de português. Esperar um pouquinho. Mas eu já fiz um mal tempo. Então, espera um pouquinho. Mas eu ainda estou. Eu só queria perguntar. Oi? Oi, quem está me chamando? Para-casa foi. Para-casa é só esse aí, tá, meu amor? Quando você acabar esse, já tem aí o cabeçalho do para-aula, tá? Não, tia, eu estou falando de óbvio do para-aula. Ixi, entendi. Fala de novo, não. Ainda não escreveu o cabeçalho no caderno de português? Isso. Porque eu estou acabando, aí eu já vou escrevendo. Ok. Ok. Tia, eu fiquei com o cabeçalho na minha cabeça. É, a gente grava. Oi. Pode estar a pergunta da minha senhora de armazenar o digital? Amiga, eu não estou entendendo nada do que você está falando. Eu vou escrever no chá. Isso, escreve lá. Tia. Oi. É, eu vou lá na... Eu já volto. Ah, não demora não. Tá. É, eu vou lá na minha senhora. Quem ainda está na tarefa de casa, fala eu. Tia, alguém disse para tirar. Alguém disse para tirar outro alguém. Se eu acabei, eu vou guardar o caderno de produto pessoal. Isso, guarda o caderno e pega o de português, tá? Sim. Oi. Sou feia da tia Márcia disso, para tirar uma Fernanda Mastriel. Porque ela está com o telefone dela. Voltei, tia. Ótimo. 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 Aqui, acabei de fazer o cabeçalho no caderno de português e já escrevi aí algo. Tendo o fim da alma ao meu desejo. Amém. Quem ainda está na tarefa de casa, fala eu. 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 Então tá, vou dar mais cinco minutinhos, tá? Aí eu boto lá no chat para fazer a tarefa de aula. Tia, eu já estou com o cabeçalho, mas ainda tem que ir para o professor e aluno no caderno de português? Quem for da tia Márcia que não precisa colocar, pode seguir da mesma forma, tá? Os meus colocam o cabeçalho completinho. Mas aí escreve professora e aluno embaixo. Tia Márcia coloca um de vocês? Aham. Então coloca professora e aluno. Aí você bota a professora Márcia, tá? Ô tia, mas só coloca quando a gente vai fazer o cabeçalho. Tia, precisa fazer o cabeçalho? Não, eu pergunto quando a gente vai fazer o cabeçalho. Tia, precisa fazer o cabeçalho de novo? É no caderno de português agora, olha só. Quem já copiou esse dever de casa no caderno de produção textual, guarda. E o próximo cabeçalho é no caderno de português. Aí tem que ter o cabeçalho. Olha o microfone. Tia, eu vou te chamar pra você tirar uma Fernanda Maciel. Oi, Tia. Tia, eu vou te chamar pra você tirar uma Fernanda Maciel. Ô Tia, eu vou te chamar de aula, né? E você te chamar de celular fechado. Tia. Ah, tá, entendi. Peraí que eu vou tirar então a que tá com o microfone fechado. Peraí. Tia, eu já acabei. É isso, Fernanda? Fernanda não, desculpa, Sofia. Agora vê se você consegue sair e voltar, pra melhorar o microfone. Tá dando eco ainda? Tá dando eco? Tá. Não tá dando eco, tá dando retorno. Oi, Vitória. Eu não fiz carnaval, posso fazer história de outra coisa? Fala de novo. Eu não gosto muito de carnaval. Posso fazer história de outra coisa? Ah, você pode recriar em cima disso aqui. Algo que aconteceu depois do bloco, então. E não precisa botar ênfase no bloco, não, tá? Sim, eu também não gosto muito de carnaval. Tá, mas aí, ó, eu comecei com uma história de carnaval, tá? Aí, como vocês podem fazer pra sair do carnaval, eu não sei. Mas o texto é sobre o carnaval, sobre o bloco do Cascão. Tá bom? Tia, eu vou ter que sair agora, tá, tia? Tá bom, meu amor, depois você pega a matéria, tá? Do dia. Beijinho, até quinta-feira que vem, tá? Tchau, 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 amor. Tchau, Duda, tchau. Depois a gente se encontra. Tá bom, né? Pra minha mãe passar o telefone. Acabou da história? Tia, acabei. Ótimo, já vou fazer da vez em de aula já. Ô, tia. Oi. Meu som dá melhor? Tá um pouco melhor. Tá dando barulho. Deixa eu ver se você tá com dois de novo. Tá em um só, né? Conversa pelo chat. É. Amores, vou colocar a tarefinha de casa no chat. Mais uma vez, vou pedir, por favor, pra ninguém digitar nada por enquanto, pra não atrapalhar os amigos. Tia. E aí, eu vou botar a tarefinha de aula, tá? No caderninho de português. Quem acabou a tarefa de casa? Caderno de português cabeçalho, hein? Tia, desculpa desativar o seu som, é por causa que o celular aqui tá maluco, tá? Tudo bem. Vou botar aqui no chat também, a tarefa de aula, pra quem não tá enxergando. Tia, você falou de compartilhar a tela? Parei, que eu vou começar a tarefinha de aula. A tarefinha de casa tá no chat, tá? Pra quem precisa. Tá. Tchau. 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 Obrigado. Obrigado. Deixa eu botar aqui pra vocês. Caderninho de português, tá, meus amigos? Eu botei bem em cima pra vocês verem. Tá de vermelhinho. Tia, eu vou ter que sair aqui rapidinho pra ir pra casa da minha avó. Tchau. Tá bom. Oi, Tia. Oi. Oi. Um de aula, a gente vai ter que ir logo. Um de aula? É. Dois. Quatro a dois? É. Tia. Mais um depois. Ah, Tia. Mais um depois. Tia. Oi. Eu vou ter que sair rapidinho, tá bom? Quem tá falando comigo? Pedro Lucas. Tá bom, mas você vai voltar, Pedro Lucas? Vou. Tá bom, não demora, tá? Daqui a pouco eu volto. Tá bom. Tia, você já botou de vez de casa? Já fiz o de casa e já tô no de aula. Tia, Ju? Oi. Eu tô tirando a telhinha pra poder me emprestar a vida. Peraí, Tia, Ju. Você tá enxergando a tela, meu amor? Tia, Ju. Sim? Ai, que ótimo. Qualquer coisa, você me avisa, tá? Tá. Tia. Oi. Não entendi. Número 1. Entendeu? Peraí. Número 1 é assim, ó. Continue completando de acordo com os modelos. Aqui, no retângulo, tem um peão e dois peões. Peraí. Eu tenho aqui no singular um peão e aqui eu tenho no plural dois peões. Toda vez que eu tiver mais de um elemento, eu tenho que colocar tudo no plural. Deixa eu botar aqui comigo. Peraí. Toda vez que eu tiver mais de um elemento, eu tenho que colocar no plural, certo? Então, aqui na letra A, eu tenho um violão. Se eu tenho um violão no singular, no plural vão ser dois o quê? Violões. Não tem dois. Violões. Então, tia. Tia, tem que fazer esse quadrado que você fez. Quem souber fazer, tiver uma reguinha pra ficar bem bonitinho. Eu tenho que fazer uma reguinha pra ficar lá na casa da vizinha. Tia. Tia. Oi. Falta cinco minutos pra dar intervalo? Tá, eu vou dar duas e meia hoje, tá? Pra vocês adiantarem esse dever de aula. Quando for duas e trinta. Ô, tia. É pra fazer os quadradinhos? Acabei de falar. Só quem tiver uma reguinha souber fazer sozinho. E quem não tiver reguinha, tia, vai fazer o quê? Pode deixar sem o retângulo mesmo, né? Quadradão, retângulo. Retângulo, aqui, ó. Quem não tiver, não souber como fazer, pode deixar até sem. Ô, tia, eu tô fazendo agora com a régua. Ótimo, que aí fica bem caprichadinho o caderno. Eu vou olhar o de todo mundo assim que eu tiver oportunidade. Minha régua é diferente. Minha régua é, enfim, um bolinho. Ô, tia, agora você tá reparando algo diferente em mim? Eu não tô vendo a tela, meu amor. Eu tô roxa também, tia. E agora? Ah, é? Mentira, é por causa da régua. Bota assim na câmera e fica roxo. Ah, tá. Vamos lá, amigos. Nossa, tia, a régua é mais para um óculos virtual. Amém. Aplausos. Amém. Amém. Tia, eu vou no banheiro. Tudo bem. Tia, eu vou no banheiro. 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 Pode. Tia, eu vou no banheiro. 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 Depois eu dou pra ela, tá? Não, mas agora eu vou precisar usar ela. Ah, tudo bem. Depois eu dou ela. Obrigada, tá? De nada. Ô, tia. Oi. Eu tô no primeiro ainda pra copiar no número um e depois eu vou pro número dois. Aí é pra desenhar peão e... peão... um peão e dois peões? Não, você leu o enunciado? Tem que ler o enunciado da questão. O que que tá escrito no número um? O que que tá pra fazer? Continue continue completando de acordo com os modelos. Isso. O primeiro modelo é esse aí que tá no retângulo. Um peão tá no singular, dois peões tá no plural. E aí você vai continuar aí embaixo, ó. Um violão e dois violões. Como é que fica o plural, Ana Luísa? Eu não entendi, tia. Eu não entendi, tia. Por isso que eu tô perguntando. Ah, você perguntou primeiro, você vai pra desenhar. Não é pra desenhar, tá? É pra completar o que tá no singular, você botar no plural. Aí tem o exemplo. Um peão, dois peões. E na parte... que é o modelo. E embaixo tem um violão. Se eu quiser fazer uma frase, eu vou falar pra vocês que eu tenho dois, eu vou falar como? Dois violão? Dois violões. Isso, dois violões. Isso, Pedro. Eu vou precisar colocar também no plural, né? Porque eu tenho dois. Passou de um elemento, eu coloco no plural. Entendeu, Ana Luísa? Tia. Oi. Eu não entendi. Não entendeu? Olha aí o número um. Tem um retângulo embaixo, não tem? É o manilo. É o que você tem que fazer nos debaixo. No retângulo, nesse primeirinho aí, tá assim, um peão. Um peão significa que eu tenho um elemento só. Somente um violão. Um peão. E aí, se eu falar pra você que eu quero comprar, ou se eu tenho dois, eu vou falar pra você que Ana Luísa, eu tenho dois peão, ou vou falar Ana Luísa, eu tenho dois peões? Como é que eu vou falar pra você? Fala de novo, tia, por favor. Se eu quiser falar pra você que eu tenho... Você tem um peão. Se eu quiser falar pra você que eu tenho dois, eu vou falar que eu tenho dois peão ou dois peões? Dois peões. Então, eu coloquei no plural. Não foi isso? Se eu tenho dois elementos, eu coloquei no plural. E nas outras de baixo, você vai fazer a mesma coisa. Tem um violão, dois violões. Um campeão, dois campeões. Um tubarão, dois tubarões. Entendeu? Então, tipo assim, um violão, dois violões. Isso, você vai botar só no plural. Até porque eu não estava entendendo. Ah, tá. Agora você entendeu? Sim. Ok, então. Quem está me chamando? É Duda. Fala. Pode falar. É por causa que um com dois cães, você só, você pulou. Pulei o quê? Olha, A, B, C, aí você pulou um com dois cães. Isso, porque aqui já é um novo modelo. Tá vendo que o plural mudou? Aqui, ó, ONGE. Aqui, ó, ONGE. O plural mudou. É diferente de acordo com a terminação. Tá bom? Aí, por isso que eu coloquei. Tem um retângulo com um novo modelo. E aqui embaixo vem outras formas de terminação. Alemão, eu não vou falar alemãos. Alemãos. Falar alemães. Pão. Pães. Entendeu? A terminação vai ser diferente. Ok. Tia, eu saí e voltei rapidinho porque a internet caiu. Tudo bem, amor. Tá no intervalo? Ainda não, vou dar daqui a seis minutinhos, tá? Tia, não tem naquele dia que você falou que a gente tinha que mostrar a casa do jeito que ela queria, do João de Barro que construía a casa? Ah. Então, eu fiz ela, mas só que de português, não foi? Então, eu vou... Desligaram o som dela, tia. Desculpa, desligaram o som dela que meu celular travou aqui do nada. Ah, tá. Sem querer, então. Eu tava ligando o meu... Tá bom. O que ela ia falar? Ninguém sabe. Dei uma baixadinha, tá, amor? Tirei, sim, a aula daqui. Tá. Deixa eu ver se eu consigo dividir. Aumentar lá, peraí. Ô, tia. Eu entendi, eu devia. Só que o tia está me dando dúvida com as palavras. Tia, eu tô com a dúvida também. Que palavras? Todas as palavras. É assim. Sim. Tia, eu tô um vel... Fala, Vitória, pra eu poder entender. É assim. Quem tá com dúvida nas palavras? Mas assim... Aham? Assim, é... Vou colocar dois... Então, eu tenho que colocar dois... dois falando, dois falando, eu não vou conseguir entender. Deixa eu ver aqui. Vai lá. Fala você, Vitória. Eu passo pro amigo. Fala. Assim, e se é um velão? Mas aí... Eu tô confundindo. Mas eu tenho que colocar sempre o S no final e o E velões? Não. Depende da... De como vai ser a terminação. Porque, ó, cada um vai ter uma terminação diferente. Da A a C, eu vou terminar com o A. Ó, vai ter violões, campeões, tubarões. Quando eu chegar aqui na de baixo, na D até a F, eu vou ter outros tipos de terminações, que vai ser com... Por exemplo, um alemão, dois alemães. Um pão, dois pães. Se for com a bola aí. Um capitão, um capitão, dois capitães. Entendeu? Eu vou ter a terminação de acordo com a palavra. Pode ser diferente. O plural varia das palavras. Entendeu? A terminação vai variar. Não vai ser sempre igual, não. Aí eu vou mostrar pra vocês que tem mais embaixo. Não é só botar S no plural, não, tá? Tio. Tio. Tá. Então, essas palavras que você escreveu aqui em cima, A, B, C, T, T, O, com V, E, S, e o L, E, S, e o S. Vai ter o O, com Tio, E, S. Violões, campeões, tubarões. Por isso que eu mudei. Porque eu tava em dúvida. Ah, matei a sua dúvida? Ajudei? Sim, matou minha dúvida. Quem mais tava com dúvida aí que tava me chamando? Que eu não sei quem era. Quem tava me chamando? Eu, eu, eu. Pode falar. Eu não sei matar a dúvida. É... Pode falar. O... Cães. Alemão. Alemão. Tem que escrever o de dois. Qual palavra que tem que botar no final? Alemães. Aqui, ó. A, Tio, E, S. Dois alemães. Igual o pão. Um pão, dois pães. Eu tenho que botar E, S? Ô, Tio. A, Tio, E, S. Tio. Já não tem o A com Tio aqui, no alemão? Você vai tirar o O e vai botar o E, S. Entendeu? Tio. Entendeu, meu amor? É o segundo dia que a Luana fica ligando o microfone para fazer barulho. Quem estava me chamando também? Tinha dois me chamando. Ninguém? Amores, vou fazer o seguinte. Masterchef, mão para cima. Isso. São duas e trinta, duas e meia, como nós vimos ontem. Eu vou dar um intervalinho de vocês agora. Nós voltamos quando for duas e cinquenta, tá? Banheiro, beber água, esticar as pernas, olhar pela janela. Tia, tia, olha pela janela, tia. Tia, qual é o nosso combinadinho? Sai do computador e não conversar no chave. Tia, tia, tia.